salve salve galera um no chão, dois no alto, mais um videozinho eu to naquela base ainda aprender a dar uma calada uma matada como dizem em Pernambuco ta melhorando o negocio ta saindo a gente ta brabo, olha como ta de moto sumi fica ligeiro aqui, se não o cara toma um atraso ta melhorando da até para tentar uns cortezinhos açaí ele ia entrar ele ia entrar ele ia entrar ali como eu ia frear ele ia entrar onde? ele ia entrar ali me coloca no vídeo lá pelo menos uma foto minha também é ideia, manda um print que eu boto um ala um um Já está desse jeito? Estou aprendendo Estou aprendendo John? Não vem ninguém não Deixa eu parar o vídeo aqui Ei, eu peguei em inglês Nossa, caralho É fino Maravilha É nóis Corta, corta, corta Corta Quando vai cortar ele desce Eu vou cortar também, eu desço Mas tu rala e depois corta Eu não ralo não Não é que eu vou ralar Já vi Já vi Não rala eu aqui Não, você não vê no vídeo não Vamos lá, os caras estão tramando Tu vai na frente, ele e o voo No braço e bate em cima Rolando . . . . . . E aí Ele está pegando na base do guidonjal É o Zazaia, caladinho, caladinho Eita, boa Zazaia, até tua cabeça no vídeo Chegou a bala e já foi Essa facinha não acaba com a força, né? É o grão Tá bom, meu filho? Não, tá bom Ah, ela corta Não sei que era para ele cortar, não Não, não, não Não, não Olha que incrível Eu acho que ele está dando ai, virado em Bahia É O Bahia fica Vai assim O que é isso? Um dos chandos no alto, manda um salve para toda a galera Que curte duas rodas e ama andar em uma só E pros recalcados, fica o recado É desse jeito Tá com dor de cotovelo, é só passageiro ao que passa Aqui em voz é grau e forte até fazer fumar Ando em lugar deserto e no meio de montagem De um dos chandos no alto, manda um salve de nosso Deus e o pneu da frente